Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog do Chiclete Violeta. E dessa vez eu vou falar sobre o que eu estou lendo pra Maratona Literária de Verão. Eu fiz um vídeo, né, vou deixar aqui nos cards falando o que eu queria ler. E bom, estamos indo, acho que bem. Eu terminei de ler Jane Eyre, não estava nas minhas metas, né, mas terminei. Eu li o Até Você Ser Minha, gostei muito, dei cinco estrelas. Quero fazer resenha depois pra vocês, então o primeiro livro da meta eu já completei. E tô lendo Tormenta de Espadas, né. Ainda não comecei no escuro, li um capítulo de Sapiens só. E eu decidi incluir na meta Um Gato Entre os Pompos, da Agatha Christie. Estou na página 74. E eu tô gostando bastante, fazia muito tempo que eu não lia Agatha Christie, então eu tava com muita saudade. Eu não lembrava que a escrita dela era tão fácil, tão tranquila. E eu tô gostando bastante e decidi que eu queria ler Little Woman, da Louisa May Alcott, que é o famoso Mulherzinhas, porque eu quero assistir o filme. Então eu decidi que eu vou ler esse livro aqui, que eu já tinha um tempinho na minha estante, nunca tinha lido. E quando eu leio o livro em inglês clássico, eu gosto de escutar um audiobook ao mesmo tempo. É bom também pra treinar o inglês, então eu quero ler esse livro. E eu não desisti do No Escuro, do Sapiens, do Tormenta de Espadas, só porque me deu vontade de ler esses livros. Então eu acho que enquanto eu estiver lendo na maratona, tá valendo. Descobri um aplicativo muito bom, que é o Cabeceira. Não substituir Scooby Goodreads pra mim, porque o Scooby já tem tudo meu lá. Mas esse Cabeceira é bom pra calcular seu tempo de leitura. E aí você sabe quanto tempo falta pra você ler o livro com base no seu ritmo de leitura desse livro. Gente, não reparem minha cara, eu acabei de acordar, né? Então, estou com olheiras, estou com tudo. Meu Deus do céu, como é que eu gravo um vídeo com essa cara? Sabe o que eu me toquei agora? Que esse aqui deve ser só o primeiro livro, né? Little Woman, aqui no Brasil é vendido junto com o segundo, que é o Good Wives. Tem criança dos meus vizinhos falando. E aí, esse aqui deve ser só o primeiro livro. Será que o filme é baseado só no primeiro livro ou nos dois? Eu tenho que ler os dois? Como assim? Será que eu vou ter que comprar edição em português? Porque eu não quero... Eu estava vendo, falando, cara, é muito fininho isso aqui. Tá muito fininho. Aí eu fiquei... Meu Deus. Aí eu vi no final e realmente estava falando... Ah, outro livro é Good Wives. Leia Good Wives também, depois que você lê esse livro. Eu fiquei, que merda. Tá, gente, então atualização. Eu decidi que eu não vou ler nesse livro então. Porque o que vai adiantar? Eu leio aqui, depois tenho que comprar a segunda parte, que eu nunca vi vendendo sozinha. Então, não vai dar. Então, depois eu vou na livraria, tento achar um preço legal de Little Woman. Que não deve ter, né? Tipo, um preço legal, porque por causa do filme deve estar... Vai ter aumentado. Mas eu quero muito ler. Muito, muito, muito ler. Espero que seja tão bom quanto os livros da Jane Austen. Porque passam, né? Uma vibe de Jane Austen. Mas que pena, eu estava animada, assim. Mas vamos lá. Vamos ler o Gato e Trispombos. E aí eu vou calcular no aplicativo Cabeceira quanto que eu leio. E vamos lá. Porque está bem legal essa história. Está bem legal mesmo, assim. Fala de um internato, uma escola para meninas. E ao mesmo tempo está tendo um problema lá no Oriente Médio. Estava se instalando uma revolução e queriam matar o príncipe. Esse príncipe, ele manda umas joias para a Inglaterra. Essas joias são muito caras e muito preciosas para ele. E a gente não sabe onde é que estão essas joias. E aí vai entrar o Poirot. Enfim, está muito legal, assim, acompanhar essa escola. Os livros da Agatha Christie estão sempre muito bem escritos. E eles têm os capítulos muito pequenos. Então, é muito legal. Não dá vontade de parar de ler. Gente, esse aqui é o Cabeceira. Aí eu coloquei como lendo Um Gato Entre os Pombos. Aí está aqui. Livro físico? Faça o teste para descobrir quantas horas você precisa para ler o seu livro. Então, eu vou fazer esse teste aqui. Aí está pedindo para ativar o cronômetro e ler algumas páginas. Pause o cronômetro e informe a página de início e fim. Pronto. Com isso, lhe daremos o tempo que você precisará dedicar para terminar o seu livro. Então, eu vou fazer agora e vou ler o capítulo que eu estou. Página que iniciei, 74. Página que parei, 83. Foi bem pouquinho. E aí o meu tempo de leitura foi de 9 minutos. Não foi tão bom, né? Porque como é livro de suspense, eu fico tentando prestar atenção nas pistas e tal. Aí calcular. Páginas lidas, 10 páginas. Tempo de leitura, 9 minutos por página. Eu levo 54 segundos por uma página. Então, eu leria 66 páginas por hora. Tempo necessário por dia para concluir a leitura em 30 dias. 8 minutos por dia. Total, 4 horas e 4 minutos. Ok, tá. Então, levaria 4 horas e 4 minutos para ler esse livro inteiro. 2 horas e 51 minutos para concluir a leitura. Tá, sensacional. Então, eu vou fazer um sprint de leitura sozinha. O que é isso? Eu boto uma hora para ler. E leio o máximo que eu conseguir durante essa uma hora. Então, é muito bom, assim, que você fica focado durante aquele tempo. Vou dar o play e vou ler. Bom, gente. Então, atualizações. Estou na página 117. E aconteceu um assassinato. Mas, assim, não é spoiler que aconteceu um assassinato. Porque, pelo amor de Deus, né? Agatha Christie. Sempre acontece um assassinato. Eu estou achando muito estranho que eles estão repetindo uma coisa. Não vou falar o que é também. Mas, eles estão repetindo, estão repetindo, estão repetindo. Uma coisa que parece ser nada. Mas, sempre aparece. Então, ou é a autora querendo jogar na nossa cara esse negócio. Para a gente ver que tem algo a ver. E que eu realmente acho que tem a ver. Ou, está tão óbvio que não é aquilo, sabe? Então, eu não sei o que é. Mas, aqui, está explicando o título do livro, né? Falando que eu acho que há algo errado aqui. É como se houvesse alguém entre nós que não pertencesse ao ambiente. Um gato entre os pombos. Esse tipo de sentimento. Somos os pombos, todos nós. E o gato está entre nós. Mas, não conseguimos ver o gato. Então, finalmente eu entendi, né? Esse título. Eu suspeitava que era algo assim. Mas, eu nunca tinha ouvido essa expressão. Então, não sei se vocês já ouviram. Mas, aí, dá para ver. Realmente, tem algo estranho acontecendo nessa escola aqui. Então, assim. Está legal. Está interessante. Estou lendo bem rápido. Faltam 30 minutos para o sprint acabar. Dei uma pausa aqui. Eu tomei um café também. Porque eu estava com muito sono. Então, é isso. Vou continuar a ler. Gente, passou uma hora, então. Estou na página 148. Estava meio desconcentrada. Sabe? Quando você lê um parágrafo, aí você vê que você não está prestando atenção. Aí você volta a ler tudo de novo. Mas, foi bom. Quero ler depois mais. Porque a Agatha Christie não dá para parar de ler, sabe? Dá para ler um livro desses facilmente um dia. E me falem o que vocês estão lendo. Comentem aqui qual livro vocês estão lendo atualmente. Se vocês estão gostando. Gente, eu adoro ler com sons. Aí, eu coloco no YouTube, por exemplo, sons de avião, né? Airplane noises. Porque eu amo avião. Acho melhor que isso é da vida, assim. E amo barulho de avião, né? Então, eu coloco adoro, assim. Aí, fico lendo. Aí, eu estou aqui numa parte que ela falou assim. Bom, acho que provavelmente teremos um segundo assassinato logo. Aí, outra menina. Ora, por que que teríamos um segundo assassinato? Ela, bem, normalmente é um segundo assassinato nos livros. Meu Deus, será que vai virar um segundo assassinato? Gente, a escrita dela é muito boa. Estou adorando. Eu não estou... Eu estou realmente com medo de ser, tipo, previsível. O único livro que eu realmente achei previsível da Agatha Christie que eu já li foi Elefantes Não Esquecem. O Poirot ainda não apareceu. Eu sei que é do Poirot, porque está aqui atrás falando Aqui, o Poirot, o brilhante detetive criado por Agatha Christie. Essa é uma história do Poirot e ele não apareceu. Onde é que está Poirot? É meu detetive favorito da literatura. Comentem se vocês já leram o livro da Agatha Christie Que é a rainha dos livros de crime de investigação. Ela escreveu muitos livros, gente. Muito. Não lembro o número aqui exatamente, mas mais de 60 livros, se eu não me engano. Eu tenho esse livro há muito tempo, né? E só comecei a ler agora. Como hoje é sexta-feira, eu queria muito ir no cinema com a minha irmã assistir Parasita. Porque a gente está assistindo todos os filmes do Oscar. E eu queria muito ver Parasita, mas só tem tipo 9 horas da noite. Vou ver se a gente consegue ir e aí aproveito e já passo na livraria para comprar o Mulherzinhas. Eu estou de olho na edição da Martine Claret. Gente, viemos para o shopping. Minha irmã, Valentina. Oi. Tudo bem? E a gente vai assistir um filme. Parasita era muito tarde, então a gente vai ver o... O escândalo. O escândalo. Só tem a Lisboa, né? E tem a Margot Robbie, Charlize Theron. Enfim, Nicole Kidman. E aquele cara que fez o Churchill no The Crown. Eu não sei o nome dele. E aí eu vou aproveitar e comprar o Mulherzinhas. Então eu vou mostrar para vocês. Livraria é a melhor coisa. Nossa, eu acho esse livro aqui maravilhoso. Essa edição. Olha o tamanho, né? Vou pedir esse livro aqui na Amazon. Que vai lançar filme da Jane Austen. Felicitação aqui. De Morro dos Vendos e Vantes. Meu Deus. Qual que é a capa? Eu pedi esse livro aqui na Amazon também. Dá o sorriso. Gente, como os livros estão caros, né? R$34,00. Qual é a sua frustração, Vitória? Os livros são muito caros, gente. Sério, eles são muito caros. Eu lembro a época que os livros é intrínseca. Por exemplo, eram, tipo, R$19,00. Hoje em dia estão muito mais caros. Nossa, os da Companhia da Luê. Tudo. Eu queria que os livros fossem todos, tipo, R$12,00. Gente, eu também li a Garota no Lago. Muito bom. Eu não fiquei tão decepcionada que nem a Vitória. Mas eu gostei. E eu estou querendo comprar esse livro aqui. Não sei se é bom. Mas vamos ver, né? Não tinha o capa dura. Então eu comprei o normal mesmo. Mas ainda a edição é bem bonita. Mas o capa dura, gente, era maravilhoso. Mas assim, devia ser muito caro também. Aí eu vou comprar um sanduíche e a gente vai para o cinema. Ela está pagando. Minha irmã. Gente, o que dizer, o que pensar, o que falar desse filme? Ainda bem que esse filme existe para as pessoas perceberem o quão terrível é com a gente, entendeu? Fala aí, Vitória. Quão terrível é assédio sexual e tudo isso. E, ai, meu Deus, que filme. E as atrizes, meu Deus, maravilhosas. A Margot Robbie nesse filme eu achei maravilhosa. Charlize Theron também. Vamos mostrar os livros? Esse livro é a minha irmã que comprou Uma Mulher na Escuridão. Nossa, eu juro que eu tinha lido Uma Mulher no Escuro. De onde eu tirei no escuro? Não sei. Sério? Uma Mulher na Escuridão. Do Charlie Don, que é o da Garota do Lago. Eu fiz resenha desse livro, a Garota do Lago, aqui no canal. E a minha irmã gostou muito. Eu não gostei tanto. Mas ela recomenda muito. Ah, e esse é outro livro do autor. É óbvio que eu quero ler também. Mas quem quer ler primeiro é a minha irmã. Tem a Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Que eu já vou começar a ler, tipo, hoje. Que eu quero muito terminar de ler já pra assistir o filme. Eu achei essa edição uma belezinha, sério. Mais dois livros pra estante maravilhosos. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Dá pra visitar a Valentina aqui. Eu adorei estar presente. Aparecer aqui depois de um ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vlogs de leitura do meu dia, enfim. Comentem aqui embaixo e deem o seu like. E se inscrevam no canal, né, Valentina? E comente, ó. E se vocês quiserem adquirir esses dois livros e um gato entre os pombos que eu tava lendo, os links pra compra vão estar aqui na descrição. Então muitos, muitos beijos, né, Tina? Tchau, tchau.